Oi, 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 oi! Deputada Jandira Feghali, seja muito bem-vindo ao Instituto Cultivo. É um prazer te receber aqui hoje, nesse 8 de março, nosso dia de luta. E quero aproveitar a tua presença já para que tu faça uma pequena análise da importância do 8 de março, das nossas conquistas e dos nossos desafios ainda da caminhada que a gente tem pela frente. Bom, Mafé, é um prazer estar com você, você sabe disso, a gente sempre conversa quando você procura, eu nunca nego, porque eu acho muito importante falar com você, uma mulher altiva, ativa, coerente, isso é muito importante para nós mulheres. Uma análise curta é dizer o seguinte, Mafé, o 8 de março, ele puxa para a pauta com muita relevância e ocupa as mídias, as mídias grandes, as outras mídias, o Congresso Nacional, o Judiciário, ou seja, acaba dando relevância a uma pauta que precisa ser tratada o ano inteiro. Nós precisamos tratar dessa pauta o tempo inteiro. Mas, quando chega março, ganha relevância e chama a atenção da sociedade para temas que, muitas vezes, as mulheres, próprias mulheres, não sabem que têm determinados direitos, não têm a consciência daquilo que elas podem fazer. Então, todo o debate do 8 de março e toda a conversa sobre o 8 de março nos ajuda muito a gerar uma certa unidade nacional em torno dos direitos das mulheres. O problema é que a gente não pode fazer isso só no 8 de março, não precisamos fazer isso o ano todo. E a gente tem tentado, pelo menos no nível do parlamento brasileiro, avançar em novas leis, novos projetos e novas políticas. O fato de ter voltado o Ministério da Mulher nos facilita muito, porque você tem também o peso do governo nessa formulação de políticas públicas. Eu, particularmente, estou trabalhando em duas linhas fundamentais, aliás, três. Uma, eu já aprovei, que foi o projeto que nós aprovamos essa semana, que enfrenta a violência contra a mulher com o uso da inteligência artificial. Está algo meio ingovernável, pouco possível de controle, sem uma legislação. Então, é claro que tem uma regulação ética que precisa ser feita, de toda a inteligência artificial, mas, particularmente, sobre as mulheres. Nós aprovamos um projeto tipificando esse crime no Código Penal, porque não tinha especificamente a inteligência artificial e métodos tecnológicos, e aumentando a pena quando usa imagem e voz dessa mulher. Então, esse foi um projeto que a gente já aprovou na Câmara, foi para o Senado, eu espero que vire lei. E tem dois lados que eu acho que imediatamente nós temos que avançar. Um é a política do cuidado, essa política do cuidado, essa economia do cuidado que tem na mulher a sua principal sustentação. E eu tenho um projeto de reconhecimento do trabalho materno para fins de aposentadoria. Então, nós estamos trabalhando, ontem eu fui ao Ministério da Previdência, tudo isso nós estamos fazendo para tentar garantir a aprovação. Mas há uma política do cuidado que nós precisamos avançar. E a terceira é a violência política de gênero no ano eleitoral, em que as mulheres precisam ter ousadia, precisam se apresentar, precisam ocupar o processo legislativo para ganhar espaço ou nas prefeituras ou nas câmaras de vereadores, e muitas se intimidam por conta da violência política de gênero muito continuada. É muito grave isso, seja nos gestos, nas palavras, nas redes sociais ou até mesmo fisicamente, como ocorreu com Marielle. Então, essa intimidação é que nós precisamos neutralizar para que as mulheres ocupem nas eleições o papel que lhe é devido, afinal, nós somos a maioria da população e precisamos ter uma representação maior. Por fim, deputada, gostaria que a gente encerrasse esse nosso mini bate-papo de hoje com um recado, uma mensagem para as mulheres que estão nos acompanhando por aqui. Bom, primeiro recado, eu penso assim, saiba que mulher é sujeita de direitos, que ela não está subalterna a ninguém, essa ideologia do machismo submete a mulher a uma posição de inferioridade, nós precisamos vencer isso em todas as dimensões, na dimensão pessoal, na dimensão do trabalho, na dimensão da saúde, na educação e na ocupação política. Isso é muito importante. e as mulheres precisam se informar para saber dos seus direitos, das leis que já têm. Isso é muito importante. Então, eu penso que o recado é, levante a cabeça, vá para a luta, vá em frente e ocupe o espaço que é seu. Maravilha. Muitíssimo obrigada e seguimos juntas, viu, Jandira? Um grande abraço. E parabéns por hoje, pelo dia 8. Obrigada para nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.